Você que está reformando, de repente construindo a sua casa, aliás no Novo Jatai a gente sempre pensa, no Novo Vida Nova, não é Renato? É isso aí, fina arte, mármores e granitos para você. Você que quer ter uma mesa na sua sala de jantar em nova, com base em mármore, olha que linda a combinação, isso aqui é mármore e granito, não é? Não, mármore e mármore. Mármore e mármore, mas pode ter uma combinação também. Pode, pode. Pias? Lavatório, soleiras, nareiras, qualquer peça que seja medida nós confeccionamos, temos marmoraria própria. Certo. Traga sua ideia, que nós confeccionamos, damos uma ideia nova para você. E o pagamento é facilitado em 4 vezes sem juros? Em 4 vezes sem juros e à vista nós damos um ótimo desconto para você. É mesmo? Lógico. Agora vamos dar a ideia de preço, pessoal? Vamos, vamos. Vamos começar com esse granito juarabesco. Granito juarabesco na medida de 40 por 20, tá? R$ 29,90 o metro quadrado apenas. Vamos passar para esse outro aqui? Esse aqui é o granito amareno Europa, tá? Juntos com amêndoa carioca, na medida de 40 por 40 também, apenas R$ 48,90 o metro quadrado. R$ 48,90 e o pagamento em 4 vezes ou à vista tem um descontão, né? Tem um descontão, lógico. E esse é o granito aquamarine? Granito aquamarine está na medida de 40 por 40, apenas R$ 59,90 o metro quadrado. E esse é o mármore travestino? O famoso mármore travestino, está com polimento alto brilho, padrão exportação apenas R$ 59,90 o metro quadrado. Agora, você quer ter uma ideia de uma mesa para sua sala de jantar? Em base, olha, em mármore, olha que lindo, é bárbaro. Vamos dar a ideia de preço dessa mesa prontinha, inclusive com o tampo. Com o tampo, completa, com as duas bases de um travestino, ela sai apenas R$ 550,00 em 4 pagamentos sem juros. Olha aí, você tem que aproveitar correndo, ano novo, deixa sua casa aí mais bonita. Vem aqui para a Fina Arte. Aproveita que de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 9 às 17, domingo, das 9 às 14. Endereço, Avenida Vereador João de Luca, 1455, Jardim Prudência. Qual o telefone, Renato? 5-6-7-7-35-88. É isso aí, Fina Arte, mármore e grêmios para você. Fina Arte.